Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é nóis no canal Tau Mãe, Tau Filha na Roça Gente, hoje a gente vai fazer um caldo, uma geleia de pé de frango, né, na verdade Daí você pode usar como caldo pra temperar comida, temperar arroz, temperar frango Daí vai dar preferência de cada um Então vai ser uma geleia, que isso aqui é muito bom, é um colágeno É bom pra pele, bom pra unha, bom pro cabelo, bom pra um monte de coisa Aí minha mãe já tá aqui, ó, cortando as unhas, né, tirando as unhas, que a gente vai cozinhar Com osso e tudo, né, vai cozinhar desse jeito Aí eu vou falar pra vocês quanto tempo eu ia ficar cozinhando E já volto com vocês pra mostrar mais coisas do pé de frango Pessoal, pronto, minha mãe deixou um pouco de molho aqui no limão Pra tirar um pouco do rosto forte, né, do pé Gente, esses pés aqui tão meio pretos, mas não é estragado não, tá? Aqui é o sangue que... Não é frango de pé preto? Ah, é frango de pé preto? Minha mãe falou que é frango de pé preto, gente Por isso que ele tá preto assim, é frango de pé preto Que às vezes tem sangue que quebra o osso, sai o sangue, né, daí fica preto Ah, sim Aqui é duas cebolas que vai, tá, gente Vai com casca e tudo, vai cozinhar junto com o frango Isso aqui vai cozinhar junto com o frango É açafrão, como eu não tenho em pó Aí eu cortei esse pedacinho aqui É 50 gramas de açafrão, né Em pó, se vocês tiverem Se não, vocês podem colocar um pedacinho assim, ó Que já tá bom Aí sal a gosto Aí pode ser uma colher, né Meia colher de sal Vai a gosto de vocês E aqui minha mãe já deixou que isso aqui vai ser pro final Que é cebolinha, salsinha e espinafre Aqui tem algumas folhinhas de espinafre Aí se vocês quiserem colocar isso aqui, coloque Se não, não precisa A gente gosta de colocar isso daqui Pra fazer o caldo Pessoal, prontinho Eu coloquei um quilo aqui De pé de frango E ainda sobrou um pouco aqui ainda Agora tá a cebola e o açafrão Cortar o açafrão, um pedaço Gente, a cebola é com a casca e tudo Vocês podem colocar pra ficar mais fácil Só dela cozinhar Isso aqui depois vai coar Vai passar tudo na peneira Eu vou cozinhar o espinafre aqui junto Minha mãe só quer melhor cozinhar junto Depois só fica a salsinha e cebolinha pra bater Aí eu vou colocar, gente Uma colher De sopa, não muito cheia de sal E agora eu vou encher aqui de água Pessoal, daí não vai encher até em cima não Depois de uns quatro dedos que passou o frango ali Vocês já podem desligar a água Vai encher muito não Porque tem que deixar o espaço aqui Porque senão a panela explode Agora é só tampar E deixar cozinhando por mais ou menos duas horas, gente Pessoal, ficou pronto Ficou duas horas cozinhando Eu coloquei lá no fogo E na hora que começou a pegar pressão Eu comecei a contar no relógio Daí ficou duas horas Aí, gente, eu bati aí metade Depois eu bati o restante Lembrando que o meu liquidificador é de vidro, gente Então tava quente o pé de galinha Mas é porque é de vidro Agora se o de vocês for de plástico Vocês esperam esfriar um pouco Aí eu não usei toda a água Depois no final eu vou mostrar pra vocês Até porque senão fica muito aguado demais Então eu usei pouca água do caldo, né Aí, gente, depois você vai passar, né Essa misturinha Vai coar ela pra não ficar os bagaços Gente, fica maravilhoso Essa geleia fica muito boa mesmo Eu recomendo E fora que tem ótimos benefícios pra saúde Eu vou mostrar aí pra vocês, né Depois que sobrou um pouco do caldo Esse caldo que sobrou Eu misturei farinha e dei pros cachorros comer Gente, eles adoram E depois que eu passei, gente Na hora que eu tava Ia pra última Bater a última vez Comecei a bater Minha mãe lembrou, né Que eu tinha esquecido de colocar A salsinha e a cebolinha Aí eu coloquei ali, né Pra bater junto Ainda tava quente ainda, né Esse pé de galinha Então, deu certinho E daí eu coei de novo E, gente E essa sobrinha que ficou Eu também dei pros cachorros Isso aí tem vários benefícios Nessa sobrinha Lembrando que a geleia Ajuda na regeneração e cicatrização Dos tecidos celulares Combate a flacidez cutânea e muscular Fortalece Fertalecimento de todas as articulações Fortalece unhas e cabelos Rejuvenesce a pele Fortalece os ossos Fortalece a saúde dos olhos Depois, gente Eu coloquei numa forma Mas aí vocês podem colocar Onde vocês quiserem Num pote de vidro Vai a critério de cada um Coloquei numa forma E encapei ela com papel filme E coloquei um pano por cima Aí deixei esfriar Depois que esfriou, gente Eu coloquei no congelador Ou na geladeira também Pode ser Eu coloquei no congelador Porque eu queria mostrar pra vocês Logo Tava ansiosa Aí, gente Depois eu deixei lá no congelador Umas meia horas somente E já virou essa gelatina aí, ó Maravilhosa Pessoal, lembrando que vocês podem cortar Do tamanho que vocês quiserem Depois a gente cortou um pouco mais menor Porque a gente enrolou no sufilme Pra guardar Mas vocês podem colocar no potinho de vidro Onde vocês preferirem Tá, pessoal? E depois vocês podem congelar Que não estraga Né? Vocês congelam e vão tirando, né? Conforme vocês vão usando Vocês vão tirando Gente, isso aí fica muito bom Pessoal, minha mãe vai enrolar no papel filme E depois guardar nos potinhos Porque daí é... Quando ela for usar Ela pega só um pacotinho só Daí não vai tá tudo um grudado no outro Pode pegar aí Ela vai enrolar ali, ó Pra vocês verem E daí você pode colocar tudo num potinho Que daí não tem perigo Colocar no congelador Quando você for usar na comida Assim, você tira só Assim, ó Aí não vai tá um grudado no outro Se você colocar tudo solto Dentro do potinho Vai um grudar no outro É, na hora de congelar vai grudar É assim, você pode ir tirando assim Um por vez Que você for usando E você pode colocar em tudo Que você for fazer, gente Isso aqui fica muito bom Pessoal, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado, né Espero que vocês façam aí, né Esse colágeno natural, né Sem gastar praticamente nada E muito bom pra saúde Então até o próximo vídeo, né Quer falar alguma coisa? Até o próximo vídeo Nossa, bom Deus permitido Deixe seu joinha Isso aí